As comemorações em Andradas começaram com a cerimônia oficial de abertura, realizada na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira. As ações têm como foco o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social, políticas públicas para promover a inclusão social, além do combate ao preconceito e à discriminação. Os alunos esperam ansiosamente por esse momento. Nesse ano, o tema é conectar e somar para construir inclusão. Essa semana é sempre muito esperada durante o ano para as nossas crianças, para nós profissionais que trabalhamos, dedicamos, doamos para elas. É uma semana festiva, é uma semana onde a gente conscientiza a população, conscientiza os pais, conscientiza a sociedade de quanto a inclusão é importante, inclusão na sociedade, inclusão nas escolas, inclusão nos acessos que eles têm que ter. E hoje inicia a nossa semana junto com todas as pais no Brasil. Trabalhar isso o ano todo, trabalhar isso a vida toda, não é só essa semana. Essa semana é uma semana onde a gente exalta, mas que ela é trabalhada o ano todo, a vida toda. É um desafio para nós que trabalhamos com eles, para poder mandar eles hoje para uma escola municipal, estadual, colocar eles na rede para poder estudar, para poder incluir. É um desafio para o mercado de trabalho, colocar eles no mercado de trabalho com as deficiências e limitações que eles têm. É um desafio a todo tempo. A APAI de Andradas conta com mais de 200 alunos, 10 são da cidade de Bitura de Minas. O prefeito Alexandre esteve presente neste momento especial para os alunos da APAI. Depois da cerimônia de abertura, ocorreu uma passeata pelas ruas principais. Nós temos uma parceria, hoje a gente tem 10 alunos aqui na APAI de Andradas, onde a gente sabe da qualidade e prestação de serviço da APAI e o carinho que os profissionais têm pelos seus alunos. É um trabalho muito importante que a APAI de Andradas faz para aquelas pessoas que têm deficiência. E mais importante ainda, a preocupação que eles têm com a inclusão dessas crianças, desses adultos na sociedade e o carinho imenso que têm por eles. Como a gente não tem a APAI no nosso município e a nossa administração tem a preocupação daquelas crianças e adultos que têm algum tipo de deficiência e que precisam de algo a mais para uma educação especial e inclusão na sociedade, nós fazemos total investimento. Então, é de grande importância esse trabalho que a APAI faz para o nosso município de Bitura de Minas. Essa é uma semana especial. Durante os próximos dias, essa turma vai ter uma agenda lotada de eventos. E, claro, aguardam esse momento com muita euforia. Uma das ações é a entrevista com o jornalista e publicitário João Guilherme Bretas, na sessão TV Atende. O profissional tem uma história de superação. Enfrentou os desafios mesmo diante das limitações físicas. Foi um dos alunos da APAI na infância e se tornou inspiração para outros jovens. A exibição vai acontecer no dia 24 de agosto, às 19h30, aqui no Telejornal Integração. Acompanhe pelo canal 36.1 ou pelo site tvandradas.com.br. Mas quando a gente tem convidado e é no mesmo dia, a gente varia de acordo com a agenda do convidado. É muito engraçado porque eles sabem exatamente qual é a semana deles. Eles esperam e eu acho que todo aquele clima que tem dentro da APAI de preparação faz eles sentirem esse carinho, essa agitação. Então é uma semana especial. Hoje vai ter almoço na maçonaria. Na quarta-feira vai ter o culto ecomênico lá na Aldeia Fazenda Velha. Vai ser uma semana cheia de atrações e eles estão ansiosos por isso. E muito carinho É o que eu preciso pra viver E você vai Vai olhar pra mim Vai gostar